Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem chegou agora o meu nome é Nea e hoje eu vou te ensinar a fazer miojo com ovo. Só que esse miojo é diferenciado, é um miojo super cremoso, olha só que delícia, muito bom né? Então vem comigo para essa receitinha. Para fazer o nosso miojo, vamos precisar de um miojo da marca que você preferir e um ovo. Também vou colocar manteiga, mussarela, leite e essa água para a gente cozinhar o nosso miojo. Para começar a nossa receita, eu vou estar colocando a água para ferver e agora eu coloquei o miojo para cozinhar um pouquinho nela. Assim que ele dissolver, dessa forma, a gente vai estar colocando o nosso temperinho. Se você não gostar, coloque outro. Eu vou colocar esse mesmo, vou dar uma misturada para o tempero pegar bem no macarrão. Prontinho, já misturou. Agora eu vou colocar o ovo para estar cozinhando junto também. Agora a gente não mistura mais. Eu vou tampar e vou deixar esse ovo cozinhar um pouquinho. Prontinho, o ovo já está quase cozido. Eu vou aproveitar e vou colocar a minha margarina para ela derreter aqui junto, enquanto seca esse caldo. Vou tampar de novo. Pronto, eu adiantei o vídeo, o caldo já secou. Agora a gente vai colocar um copo de leite. E também vou colocar a minha mussarela ralada. Não precisa misturar bem. Eu só vou esparramar a mussarela sobre o miojo. Vou tampar e vou deixar ferver. Começou a ferver, olha, está com bastante caldo. Vou esperar esse caldo secar pela metade. Vou tampar mais um pouquinho e vou aguardar secar mais um pouco. E está pronto o nosso miojo. Olha, muito fácil e muito simples, né gente? Se vocês gostaram do vídeo, deixa para mim um joinha que já me ajuda bastante. Tudo que eu utilizei nessa receita, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E agora eu vou pegar o meu miojo e vou transferir para o prato. Olha só a cremosidade. Fica muito gostoso. Fica muito bom mesmo. Fica uma delícia esse miojo. Olha o caldinho. Super cremoso, né? Fica muito bom. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa para mim um joinha, tá? Meu muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!